O chamado de Moisés Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, 3 Oi amiguinhos, estamos na região do Sinai, perto do Monte Oreb. Este é Moisés. Ele está pastoreando as ovelhas de seu sogro Getro. Sim amiguinhos, este é o mesmo Moisés que foi colocado dentro de um cesto no rio Nilo. Como vimos no último vídeo, assim que a princesa encontrou Moisés no cesto, ela o amou. E mesmo que ela o tenha entregado para sua mãe para o criar, assim que Moisés ficou maiorzinho, Joquebede teve que levá-lo ao palácio. Moisés cresceu como um príncipe no Egito. Porém, ele não se esqueceu de suas origens e ficava indignado de como seu povo era maltratado pelos egípcios. Eita, Moisés fez uma besteira. Ele matou um egípcio e teve que sair fugido do Egito. Muitos anos já se passaram. Moisés casou, teve filhos e agora mora em Midian. Oi Moisés, nossa foi incrível a forma como Deus salvou sua vida, quando você ainda era um bebezinho. O que foi Moisés? Nossa, que estranho! Um árvore em chamas, porém sem se queimar. Moisés, tire suas sandálias, pois a terra que está pisando é terra santa. Uau! O próprio Deus está falando com Moisés. Tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito. O faraó tem aumentado os encargos do meu povo e eles têm clamado a mim por socorro. Eu os ouvi e usarei você para os livrar desta terra de escravidão. Senhor, o que tirei a eles? Eles não vão acreditar em mim. Diga a eles, que o eu sou enviou. Não se preocupe Moisés, eu estarei com você, eu os livrarei e manifestarei o meu poder através de você. Jogue seu cajado no chão. Meu Deus, o cajado de Moisés virou uma cobra! Agora pegue de volta. Uau! Moisés, coloque sua mão no peito. Agora olhe sua mão. Ai, 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 a mão de Moisés ficou com lepra. E agora? Coloque a mão no peito de novo, Moisés. Ufa! Ainda bem! A lepra foi embora. Mostre estes sinais para o povo. E se ainda assim eles não acreditarem, coloque água em uma jarra e eu a transformarei em sangue. Mas, senhor, o senhor quer usar logo eu, que nem sei falar direito. Moisés, quem foi que fez a boca? Confia, eu colocarei as palavras em sua boca. Ah, senhor, envia outra em meu lugar. Eita! Deus não gostou nada, nada dessa resposta de Moisés. Ele estava com tanto medo que só conseguia enxergar suas próprias fraquezas e não o poder de Deus. Mas Deus é misericordioso. Ele sabia que Moisés estava apenas com medo. Então ele disse... Enviarei seu irmão. Ele te ajudará. Agora, pegue seu cajado e vai, Moisés. E assim, Moisés aceitou a missão de Deus e voltou ao Egito para libertar o seu povo. Ele descobriu que com Deus ao seu lado, ele poderia fazer qualquer coisa, mesmo quando se sentia pequeno. Que eu e você possamos aprender a confiar em Deus em todas as situações, pois Ele está sempre, sempre ao nosso lado. Olá, eu sou o Paibo, o robô virtual do Lições da Bíblia Kids. Hoje, eu trouxe um lindo desenho para colorir junto com vocês. Mas, enquanto eu coloro, quero ver se você prestou atenção na história de hoje, respondendo a três perguntas. Será que você consegue cumprir o desafio? Então vamos lá! Pergunta número 1. O que Moisés estava fazendo quando avistou a sarça pegando fogo? A. Contando as estrelas B. Pastoreando as ovelhas O. C. Brincando de pique-esconde Muito bem! Pastoreando as ovelhas Agora vamos para a próxima pergunta. Qual nome Deus usou para se referir a Ele mesmo? Letra A. João B. Eu sou C. Eu vou É isso aí! Letra B. Eu sou Este nome significa que Deus é eterno, não teve começo nem fim. Ele é e sempre será. Agora vamos para a última pergunta do dia. Qual missão Deus deu a Moisés? A. Morrer na cruz B. Nunca cortar o cabelo C. Libertar os hebreus da escravidão do Egito Você acertou se respondeu a letra C. Uau! Parabéns! Se você também quiser colorir este lindo desenho, entre no nosso site licõesdabibliaquids.com ou entre pelo link na descrição. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever se não for inscrito. Hora do beijo! Yeeey! Hoje nosso beijo especial vai para todos os inscritos do canal Mas em especial para o Jônatas e a Ayla de Várzea Pauliça, São Paulo Para Vitória e para Alice de Petrópolis, Rio de Janeiro E para Meline e o Noah de Uberlândia, Minas Gerais Nós amamos todos vocês! Muito obrigada pelo carinho! Hummm... Ah! Se você também quer receber um beijo especial Peça para um adulto mandar uma foto com o seu nome e a sua cidade Para o nosso WhatsApp que está aí na tela Vai ser um prazer conhecer você Não se esqueçam, se você não for inscrito, se inscrever no canal E deixar o seu like para nos ajudar Um beijinho no coração e até a próxima lição! Tchau! 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 Obrigado.